Viralizou em Rondônia o vídeo mostrando a chegada de uma paciente com Covid-19 no Hospital Municipal de Jiparaná, na manhã de quinta-feira, dia 15. Tá vendo aí, ó, uma senhora com Covid aqui, ó, dentro de uma carroça aqui, ó, a coisa mais feia do mundo. Tá vendo aí, prefeito? Você fica perturbando os outros aí, ó, tá vendo aí uma carroça aqui? Não tem ambulância pra buscar o paciente na casa dele, aí, ó. Aparentando cerca de 60 anos, a mulher, que não teve o nome divulgado, foi levada à unidade a bordo de uma carroça. A idosa, segundo as informações, é moradora do bairro Anel Viário, que reúne pequenos produtores de verduras em Jiparaná. Uma cena desumana. Nas imagens, é possível ver que a mulher aparenta estar debilitada devido às complicações causadas pela Covid-19. Apesar do sacrifício para buscar atendimento médico, percorrendo, deitada no assoalho do veículo de tração animal, um trajeto de mais de 5 quilômetros. Por sorte, ela foi atendida na unidade. O marido da paciente relatou que resolveu transportá-la do jeito que conseguiu, após ligar na prefeitura e ser informado de que não havia ambulância disponível no momento. Porém, de acordo com o setor de transportes da prefeitura de Jiparaná, eles alegaram que não receberam nenhuma ligação. Ele foi um bombeiro, porque foi para o porteiro lá, que o porteiro me liberou. Eu entrei lá dentro, não entrei lá com covardia, não entrei para o porteiro lá dentro. Você pode entrar aqui dentro de catarro, não entrei lá dentro do carrinho, então eu entrei lá dentro. Não foi para perseguir ninguém, não foi para prejudicar ninguém, é que é um problema, eu parei cá fora. Obrigado.